Cinco álbuns lançados, atualmente está focado no seu trabalho só, com o EP O Moinho é Meu Mundo Projeto que aborda diretamente causas quilombolas do povoado onde reside, o povoado Moinho E agora com vocês, convidamos ao palco, o grande artista, Marinho Salve, 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 boa tarde galera, vamos juntão, vamos fazer um som maneiro de satisfação, irmão 23º canto da primavera, é uma honra estar com vocês, esse é o Projeto Moinho é Meu Mundo Marinho MC, Nébula 78 nos beats, Apoena Ferreira na percussão Meu parceiro André Riz Sonoro, técnico de São dos Brabo, Murilo na produção e Nômade ali fazendo os registros E a gente vai falar um pouco disso, misturar o rap com os saberes tradicionais, com os saberes quilombolas Bora que boa antiga, chama Bora Marinho Me pediram para deixar de lado a sua tristeza Para só trazer alegrias e não falar de pobreza E mais, prometeram que se eu cantasse feliz, agradava com certeza Eu que não posso enganar, mostro tudo o que vivo Canto sem competidor, partindo da natureza do lugar onde nasci Faço versos com esvareza, afirma, belo e tristeza Não separo dor de amor Deixo claro que a firmeza do meu canto Vem da certeza que tenho E que o poder que cresce sobre a pobreza e faz dos fracos que pesa Foi que me fez tanta dor Eu vou chegar no improviso só para começar E que essa feira tá rádio e a gente vem brincar Eu vou mandar essa ideia que é a vera O rap que eu falo é do caminho da primavera Então agora eu tô chegando, vou cadindo com os mano em coração Por aqui já tô somando Vou te falar, é a ideia que perdura Isso é hip-hop, isso é pura cultura Então vambora, eu tô fazendo aqui na brincadeira Essa gigada eu vou fazer com igual capoeira Então vambora, aqui como é que tá? Já sou fácil de ter onde o bagulho vai filmar Nos pede, sabe que eu não tô a coito Estou com o meu mano que é nebula 7, 8 E eu tô chegando por aqui, tô pra mostrar Tamo tudo junto e vamos se misturar Vou apresentar um dia aqui nessa sessão E do meu lado aqui na produção O resto também, que eu vou te falar A voela ferreira vai a paia pra somar Então vambora, isso aqui é a percura Lá tá fazendo tudo aqui de coração É o hip-hop por aqui, mas já segura E tudo depende da interpretação Eu já ouvi falar que isso era coisa de bandido Vou te falar, quem falou tava errado Isso é cultura de verdade Tu se corrompido no dia E agora por aqui não tá conformado Tô fazendo isso agora pra somar E agora você pode anotar Só me pedindo a polícia que só vai mostrar Que o hip-hop só perdura e sempre vai continuar Aê, eu tô chegando por aqui, não vou cantando Finalizando por aqui, tô com vocês Bruno, bora, cota-lo Nãoiringa a papa pra somar Permo, bora, cota-lo Tiago, bora, tonta-lo Eu tô chegando por aqui, não vai da minha vez, minha estratégia tem eficaz, sigo fazendo o que tu não fez, sigo fazendo o que meu lado, o rei do decreto fez que feliz, ouviu o que eu tava do racionais, tentaram deixar mais cicatriz, o cara vai acabar, diretei minha sensatez, sensível, sigo sagaz, ouvi o conselho da minha mãe, não gosto, não gosto da paz, sou o marido dos alemães, protegido com a capa preta, domingo perfeito, dia das mães, agradeço quando eu agradeço e abraçando nas minhas pretas, me afastando dos elogios, minhas ganhas são canalecas, brilhada, do avião na vida, da ver a cruz, não ficamos, me garoto, tudo atrasada, sacada mãe mesmo, tanto de doce, abraçada, a vida não faz pra ser presente, nem todo em qualquer momento, não é somente a presente, nossos filhos é de sentimento, se tu luta, tu conquista, nunca vai ser feliz, só ir em casa, nunca me dista, senti na boca de noite, do grande ter a cruz, ouvi não estáima-se, não se folkando pra57, se sustenha no seu aquário, teve as contas aí esquerda camere morrer,астas ،o e brilhada, do atributos, com o기를 que이지, as brilhas, eles teus grandma, dupe, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E tira de um rio da roda, e se retira a voa, a cabeça é nossa fila mais antiga que a gringa Só quero uma marca fria, não falei não que faz a roda Manhã que vem, pega a roda, enxiga a roda, é uma gíria São rapadura, docinha, do enxergo de tomador Esse que ser da terra já era um bicho marinho Me disseram que não sobe a série, eu virei com açarinho Canhola é pra quem joga, solzinho, as molas é o dólar, vizinho Que espalha foi feita a foda do rio Não se achem estranho, vocês nunca forem morrinho Eles não poderão ter, não sei a escuridão do caminho Não se achem estranho, não sei a escuridão do caminho Mas a solteira, 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 solteira O nosso moinho pode virar O moinho é o dolo, só das águas, no rio, roda de carro Esse tapete doidinho tinha tarefa, tirão O tempo de tudo tranquilo, temos tanta traição O doce aqui é o dolo, não é bom demais Mas a magia, café aqui, a pastura E pedidão na loquinha, aos que fizeram a passagem E tem isso no poema, a saudade da bortezida A vida se eu deve injurei, mas salve os hábitos de infância De Marcela Batire, nunca tem pra mim de olho O dolo, o dolo, o dolo, o dolo, o dolo O dolo, o dolo, o dolo, o dolo, o dolo O dolo, o dolo, o dolo, o dolo O dolo, o dolo, o dolo, o dolo Não tá sabendo enanar Olha o tamanho dessa praga, parece que vai daqui Não tem frio, não tem frio Os calços de lobis ontem na tua viagem normal O dolo, o dolo, o dolo, o dolo, o dolo O dolo, o dolo, o dolo, o dolo, o dolo Então, é um ritual E ali, mas sempre ele viaja. Senhora Santana, sua casa cheia, cheia a casa e rosa, a flor da larga. Salve, 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 os tapetes tradicionais, as raiveiras, as parceiras, as percebeiras, sabe, todo mundo, os atrizores, os atrizores. Dois de fevereiro, só fala mais um pouco de Dona Flora. Peço licença, vou trazer essa mensagem. Permita-me viajar na indagação, eu sinto sede, nada pode saciar. A terra seca que enfraquece o coração, hoje as pessoas são desertos difíceis de atravessar. Se tudo isso realmente é ilusão, me transmutei no fogo do carro encarado. Botei o dedo no olho do furacão, aprendi com calma e devolvi entrestado. Três regras passaram por essas mãos, uma guerreira que venceu o desespero. A sensação de andar na contramão, é uma fé que não se compra com dinheiro. Se venceu a mão e concupar e resistência, borrou a vida só com fé e persistência. Cuidou de tempo sem saber o que é ciência, se tornou uma sem saber qualquer referência. A bruxa verde, a ver? Uhadio! 成ique esse l答é aí, Domingos. Perdemos todinhas. Domingos ali, não vaieker o bicho. Recolher, secar, no ar. No seu casco tem confiança Cabina levanta a linha Ela é de 2 de fevereiro É óbvio que é rar Minha lupa da sua bag Meu corpo tá fechado Por conta da sua bag Meu corpo tá fechado Sou o bebido que tomava Seu chá de gine papo Sou o neto curioso Que adora ouve seus papos Sou o bicho de pé Brudado igual carrapato Com a alma protegida Na fé de seu donado A porta fica massa Amor no coração Aceita a sua vela Pra fazer sua oração É chefe A gente tem que preservar A gente tem que preservar a família Demorou todo esse ferrado Com essa natureza Parece que é daqui a 200 anos Que isso vai se acabar Mas já tá se acabando A gente precisa cuidar A gente precisa manter esse vivo Salve Dona Fluxo Vambora, Gring Venda Eu lancei o clipe dessa faixa recentemente Quem quiser conferir Só jogar no YouTube Marinho Me deixei o clipe dessa faixa É uma faixa que fala de proteção Me dê sua licença Me dê sua licença Eu luto Todas as canções musicais As casas Podemos a 7 e 8 Percussões orgânicas Apoio da ferreira Vem, vem, vem A força que eu carrego Dentro do meu peito A vontade de viver Que eu perdi toda parte A garra de existir Quando não tem mais jeito Carrego no meu sangue A sensibilidade Somos o Lu e o Urubá Subi, mando ela Sei onde posso chegar Tem um monte de ponte Sela em escape Para Sente mais suave Para me protejar O lixar Um pouco da clave velha Me proteja de tudo Que não é bom Será, Gring? Será que eu posso perguntar Ou me repensar Ainda te dar um descanso É que ainda tô tentando Descentrar Por que que meu cabelo Incomoda tanto Me diz glória É porque não quer me contar Deve ser que no ego Dele dói Nas suas aulas Esqueceram de falar Que o quilombola É mais guerreiro Que qualquer super-herói Eu tô armado Do cabelo até a voz Me peço força A alça e de luz Pra eu chamar Com a palavra é gordosa Provei a força Dos povos Os povos Cantando votos E eu perdoe a força E eu perdoe a força A ilusibilidade Eu vejo o nome de cabelo Os povos Me livrando Que estravesaram Nossas vozes Pelo que invraquearam Seu Jesus Somos Oumu e Oruvá Zumbi e Mandela Sei onde posso chegar Nem monte de corres Velas 21 E se sec Fro석 Ac practitioners Asutta mais uma abela Me protege ao Orixá O povo da Caraba É mas Oumu e Oruvá Zumbi e Mandela Sei onde posso chegar Nem monte de corres Velas 21 E se sec Fro석 Acenas daha Asères Vem monte de corres Velas 21 E se sec Fro석 O它的 su �不了 MS A Viel E aí, se a história é nossa, pode deixar que nós se inscreve, demorou? Yeah, yeah, yeah! Chama na percussa, vai, 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 vai! Apoena Ferreira, Camila! Debra, sete, oito, despede! Somos Zulu e Oroba, se o ritmo dela sei onde posso chegar Vem longe de qualquer estrela, eles querem me parar Acende mais uma vela, vem pra pegar o orixá, com o tom da cara do céu Vai, Apoena, chega aí, fala aí, fala aí, fala aí Yeah, 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 yeah! Aê, Siruaz também, aqui a gente caminha junto aí há um bom tempo de várias caminhadas da música E pelas ironias do destino a gente acabou se encontrando na Chapada dos Veadeiros E esse mano aqui é um mestre, é um professor Eu vou abrir espaço com a Apoena, mandar uma aqui, demorou? Vou deixar contigo, vou chegar só te ajudando, rap! Simbora família, saudações, licença pra chegar Quem tá curtindo o som, faz um barulho pra nós aí Tá bonito! Salve meu mano Marinho Mãe é meu mundo Mais do que música É um resgate de ancestralidade Simbora nebuloso Quem gosta de reggae music Vamos dançar, vamos celebrar Essa música se chama Se Levante Rasta Parai Trino Salve Se levante Rasta, se levante Se usa, se levante Se usa, se levante Estreja firme pra lutar por seu direito Não desista da batalha Estamos em Resta Se usa, se levante Se usa, se levante Se usa, se levante Se usa, se levante Estamos em Resta Marinho E o Revoloso E o Inferno E nós estamos em casa Não há obstáculos que possam te deter Se vocês souberem quem confia, tchau Se vocês souberem quem confia, tchau Tentem atrasar você Você que passa por cima de já Se levante Rasta, se levante Se desista, se levante Seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Se levante, raça, se levante, desista, se levante Seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Se levante, raça, se levante, desista, se levante, gente Chegando em amor de magia, porém não tem razina Chegando em representantes, na chavada até Brasília Chegando na humildade, sem vida a ninguém Simplicidade de verdade, só não, tanto bem Atividade, virtude, grito ou só dispense Tem conteúdo de mensagem, graça, parada Abraça os poderes, a guerra toda a família Fazendo acontecer reunidade Tontando reggae, discos de segunda Tontando sua pedrada no salão Se levante, raça, se levante, desista, se levante, gente Seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Se levante, raça, se levante, desista, se levante, gente E seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Se tem que ir, raça, se levante, desista, se levante, gente Seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Seja firme pra notar o seu direito, não desista da batalha Agora que bora, ô gringo, o tempo tá acabando Eu queria dar uma ideia Segura aí, rapidão, rapidão Família, essa que eu vou fazer agora se chama Mãe Fulô E ela fala diretamente da história da parteira raizena Dona Flor do Moinho Em memória E esse trabalho tem muito a ver com ela Tem muito a ver com a vontade dela de manter esses saberes vivos De passar isso pra frente De manter essa tecnologia ancestral viva Que isso não seja perdido para as próximas gerações Então eu queria deixar esse salve Quem quiser conhecer mais o trabalho Essa matriarca, essa mestra, essa anciana Pode jogar no Youtube Flor do Moinho Tem um documentário que fala muito sobre a vida dela Sobre os mais de 330 parques que ela fez lá na Chapada Onde não tinha hospital, onde não tinha acesso Prestou esse serviço pra comunidade E repassou isso pra várias e várias donas e parteiras Que estão na ativa aqui hoje Então eu queria deixar esse momento eternizado Para a Dona Flor do Moinho, né? E se é... É muito difícil estar gravado aqui Tem homem prim, não é tio, não é pomoda Não é titula, não é desavó A maioria das crianças vem deixar feliz Feliz, avó, mãe, irmã É muito difícil que eu falo pra vocês Que as coisas negras Não é uma coisa crítica, não É uma coisa intuída É intuída O que eu via se preparar em saúde? Eu tinha que construir alguma coisa Porque elas demoravam Não tinham como usar Eles não vieram assim É um momento exato que precisa Mas isso não é assim Eu não tenho como eu explicar pra vocês É uma coisa que veio de uma hora que eu vou E essa pessoa, eu não sei essa pessoa Só que eu fico em alguém E mais nenhum A selva sabe, ela já sabia disso A mata cura e ela já sabia disso A fauna regenera, ela sabia disso O que ela não sabia era que era o seu ofício Solta desses ferrados Uma criança inúptiva Conversava com a planta Uma linguagem antiga No seu quilombo Nenhuma ambulância pra acionar A infernidade baixa O que fazer pra melhorar Com tudo a planta vai na frente Sem cavalo vai a frente Colhe pastos e guinete Transmudem o céu da terra Duvidam como o zoné Na maca foram tomados Com esse vento é termido Com o modelo da tomada A foda Como se sente o frio da natureza Como faz a gente que a gente tem que fazer E a pessoa que toma O que você tem que pegar ela na flor O que você tem que pegar ela na flor O que você tem que ser humano Igual a você e cara Porque esse ano que usasse usar remédio Mas pega o dezena Qual a fome dela na flor Porque é aquele que me manda Porque ele se chama Deus Oito anos depois eu sou a nova geração Oito anos depois eu sou a nova geração Oito anos depois eu entendi minha missão Herdeiro dessa escola Esmola já não acertou A terra o sol esmola Se insola do tempo seco Somos sangue, somos preto Somos gangue, somos quieto Sendo sangue, sem dinheiro A luta por inteiro Mato tem olho, parede tem ouvidos Mato orgulho e corta o conflito Sendo errado que nem torpero Dançado que nem perdiça Diferente de Dom Pedro Eu sinto medo da polícia Fuxa em chão sobre o que eu tenho me tornado Eu tô cansado de ser risa É hora de ser tornado Eu prefiro fazer pá Na minha mãe Ela tava Teatro nisso Ela ia morir Já falei que é isso Daí a pouco eu senti que parecia que tinha uma agulha Uma pessoa aplicando a injeção na minha cabeça E esse pouco eu pego na minha cabeça E esse que o teu avó fala pra mim Se põe a luz doer Eu peguei É a bateria que eu tô aqui Aí veio uma vacação muito forte E aí ela geriu e já lhe falou Ô meu pai do céu, me ajuda A mulher falou assim A mulher nasceu A partir daí eu fiquei xingada de parteira Mas já vem que a parceira essa Ela ficou xingada de parteira Dona Flor do Moinho Salve, salve Todas as honrarias Yeah, 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 yeah Família, eu queria pedir muito barulho aí Pra Dona Flor do Moinho Partilhar a exigência do meu coração Eu tô aqui pra cavana Tá ligado? Eu queria agradecer mesmo de coração o espaço E eu gosto de fazer poesia Eu vou embora com uma poesia Que eu não mando há muito tempo, inclusive Se chama Pindorama Alguém que sabe o que significa Pindorama? Quem sabe massa Quem não sabe vai descobrir agora, demorou? Quando eu era criança Me ensinaram o que é fliperama Me ensinaram a assistir o desenho da Jequitama Me falaram que o importante era ter fama Mas nunca me falaram sobre Pindorama O nosso país Antes de ser invadido Antes de ser dividido E contrabandeado Porque não dá pra chamar aquilo de um descobrimento Pense comigo nesse momento Alguém chegar na sua casa Sem uma gota de sentimento Sem olhar pra dentro Determinando o que é correto Das roupas ao concreto Sem afeto De forma que afeta Descredibilizando o seu peitinho Foda E na verdade O que eles chamam de escambo Eu chamo de agir de má fé Iludir Ludibriar Engalobar Engabelar Passar na perna Dar o cano Corromper E na verdade A única coisa que trouxeram de bom Nem foi de boa maneira Não foi um objeto Nem um objetivo Foi um povo sabido Aguerrido Mas que havia sido Contrabandeado Intitulado escravo Mas com eles Com eles trouxeram A sua preciosa sabedoria Que foram compartilhados Com quem aqui já vivia E essa mistura de magia Deu origem ao povo De muita alegria Que apesar de ser poesia Eu posso terminar Utilizando a matemática Os saberes africanos Somados aos saberes Dos povos originários Nos traz um resultado dinâmico E faz entender Que a força do nosso saber É o poder afro-pindorano Satisfação Família Cantidão total Na MC Pra fazer a paixão Mais no campo Jovem no Youtube Hã? Dá tempo não, pai Mas dá tempo? Mais uma? Então bora sair deira Chama, chama, chama Volta aí, volta aí Noite a dentro Vejo vagando Quelo vazio Tô velejando Viajando Pensamento sombrio Porque se esfora Da minha cara Como se eu fosse o motil Eu sempre quis Saco gênio Eu com meu banho So vazio Vivo espiguetes Na praça Limando um bicho de mil Voltei no tempo Lembrando Da gente no meio Viu Passava as redes Quebradas Apenas fingi Que não viu Hoje pareço Detetar É só dizer Que sorriu Agora não me acha Nenhum GPS Querem passar borracha No que a gente escreve Não importa qual sua faixa Minha pele é black Eu não vou pagar suas taxas O meio do mato é cheque O meio do mato é bom demais Por que que nós somos Os únicos bichos Que paga pra morar Nesse planeta Eu nunca entendi isso Se a natureza nos dá tudo Nos dá fruto Nos dá água Por que investamos o dinheiro? Por isso que eu sigo calado Marcelo O meio do mato é que eu sigo calado Observando esse vai e vem Quem não é visto Não é lembrado Eu vi isso quando vem O brigo é grande Agoniado Olha que o desenho Mas papadaí que compra e pedra Sabe o que que vem Perde esse medo Aqui é mago Puxei meu amor Caboclo invogado O do círculo foi pescador Bicho bruto calado Criante caçador Papita pedra de trilo Faz troca de beijador E me orgulho do cerrado Que meu povo vem Pros pés de planta Vem regado Do alto algo gay Suas ofensas não me atinjam Jogos no buraco Na sua cabeça igual o imíde Sou seu ponto frágico Sarabatana na farinja Esse eu ganho é frágico Enche a boca de ódio Me chama de macaco Não me alcança Toda pode fingir que não viu Acha que me ofende Piquetinho Passa no vinho Canta no vinho A capa de viril Ou passa o vinho Canto no vinho Do sol vinho Que eu sou arrequil Que eu sou o suzinho De seus fuzil Passa o peda de zil Cerrado no mapa do rap Chapada aqui do novo O Brasil Aí família O rap tem essa linha De protestar De trazer críticas mesmo E eu utilizo esse espaço Pra mesclar as duas coisas Trazer um pouco Dessa sabedoria Que está sendo perdida Um pouco desse protesto Que precisa ser dito Até porque o que me assusta Não é o barulho Não é os maus É o silêncio dos bons Queria agradecer De coração a oportunidade Quem quiser seguir ele No Instagram É arroba mario m5 Nebula do vídeo Apoena Ferreira Demorou Queria agradecer O equipe da produção Também Lucas Dombardi Nas fotos Andrézinho Sonoro Meu técnico de som Brabo dos brabo E meu produtor Murilo Que está aí na área também Salve salve Para conhecer um pouco Do rap Da chapada dos viadeiros Quem quiser fortalecer Pode jogar no Spotify No Youtube Todas as redes de streaming E com muita humildade Eu quero agradecer Esse espaço Essa oportunidade Ter que há alguns anos Estar aqui no Canto da Primavera E esse ano Foi a primeira vez Que a gente vai aprovar O que a gente passou Estou muito feliz E quero falar Que o projeto Está muito bonito Muito bem organizado Muito lindo Queria agradecer Os trabalhadores Aqui da casa Inclusive Galera do som Todo mundo Cabo Xucão E que a festa continue Que é só abertura Daqui para domingo Tem muita coisa Para acontecer Bora que bora Santisfação capital Tchau 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 Tchau